oi pessoal hoje a gente vai começar um conteúdo novo acústica e é o ramo da física que trabalha com os sons as ondas sonoras então a acústica trabalha com sons e ondas sonoras é que que é isso é o que que são as ondas sonoras que são sons são ondas que eles se propagam vibrando vibrar e sacudir as moléculas de ar que estão perto da fonte de som quando a gente fala a gente vibra o ar que está próximo a nossa boca ele vai vibrando até chegar o nosso ouvido ouvir de quem tá ouvindo certo outra coisa é invisível não dá pra ver as ondas sonoras dá pra ver as ondas mecânicas na água mas as ondas sonoras que a gente emite o som quando a gente liga um rádio vai virar pra uma festa não dá pra ver existem dois tipos de ondas temos a onda transversal e longitudinal recomendo vocês olharem na página 87 página 97 certo a onda transversal ela sobe e desce é como se tivesse uma corda amarrada você sacode aí ela vai subir e descer a onda transversal já onda longitudinal é como se fosse mola uma mola que você puxa e ela vai para frente e para trás para frente e para trás então essa é a onda longitudinal é o que acontece com os alto-falantes do fone de ouvido alto-falante por isso que o alto-falante está redondinho ou meio ovalado ele vai jogando onda sonora para frente né o alto-falante ele sacode e fica indo e voltando ok e nós temos as propriedades a intensidade do som né uma das propriedades é a intensidade a intensidade que a gente chama de volume quanto maior a intensidade maior o volume então o nome certo de volume na realidade é intensidade só intenso um pouco intenso a unidade de medida e um som a expressa em db então mede um som em decibel um velho é muito forte aí eles dividiram dez vezes menor e só colocar um decibel sons muito intensos podem provocar problemas de audição e sudeste permanente então é se vocês usam muito fone de ouvido muito tempo muito alto vocês podem chegar jovens e surdos é bom usar o fone é eu uso 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 muito tempo não uso muito alto também não então cuidado viu com fone de ouvido ou fica próximo de fontes sonoras muito forte muito intensa altura 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 não tem nada a ver com volume né a altura do som é simplesmente isso aqui ó então grave médio e agudo é o que é que é som grave são grave é o que tem a frequência baixa quando a gente vai para festa que a a batida da música batida da bateria é aquele dali é que é o som grave é ou então gente que fala com a voz bem grossa né é o som grave então o pessoal popularmente chama de som grosso mas na realidade o correto é grave som médio é a frequência média exemplo nossa voz nossa voz é um som médio ele nem é grave e também não é agudo já o som agudo frequência tô vendo aqui tá errado eu botei o assunto errado é teclei errado som agudo são sons com frequências altas por exemplo miado de um gato um pio de uma árvore um pessoal chama de som fino então é um som fino ou seja é um som agudo outra característica do som é a frequência então frequência é a quantidade de vezes que um som vibra por segundo então quanto mais ele vibra mais agudo ele é quanto menos ele vibra mais grave ele é como é como é medida a frequência a frequência medida em hertz hz hertz é lógico que existem vários tipos né quilohertz gigahertz megahertz mas o básico é hertz ok então os corpos que vibram mais produzem sons mais agudos e os que vibram menos eles produzem sons graves e a gente observe aí nas notas musicais por exemplo dó ré mi fá sol lá si poxa tô bom então dó é grave ré grave fá é médio lá e si são agudos então a gente tem as sete notas musicais e pelas notas musicais dá pra saber então dó dó é mais grave o fá é o médio e o si é o mais agudo e nós temos também os instrumentos musicais nós temos instrumentos de corda que a gente usa a corda toca na corda utilizando o dedo ou algum instrumento uma palheta e eles vibram e transmitem aquela vibração para o ar que está próximo do instrumento aí é captado pelo microfone aí cada corda dependendo da grossura e do comprimento dela ela vai ter um som diferente ou mais grave ou mais agudo é lógico que na hora que está tocando por isso que a pessoa que está tocando fica aumentando e diminuindo o comprimento da corda para deixar o som mais grave ou som mais agudo e os instrumentos de sopro e eles vibram o ar que está dentro do instrumento então quanto maior a coluna mais agudo é o som quanto menor a coluna mais grave é o som por hoje a gente para por aqui mas eu convido vocês a lerem o capítulo 6 o capítulo que fala sobre acústica até a página 101 para vocês compreenderem o que eu acabei de falar até agora eu fiz um pequeno resumo sobre o que o capítulo trata até a página 101 ok semana que vem a gente vê o final do capítulo valeu